Tudo bem, professor Luciano Augusto aqui. É um prazer estar falando com você. Bem-vindo à nossa segunda aula. Olha só, se você perdeu a primeira aula, deve ter um link ou aqui em cima ou aqui embaixo, de repente, onde você está, no YouTube ou no nosso website. É só você clicar e assistir a primeira aula. Nessa primeira aula eu mostro a oportunidade que talvez você não esteja enxergando para viver de internet de maneira colaborativa. Você fazer parte de uma comunidade que vai te ajudar, ter ferramentas para isso, que coloquem você no caminho, te ajudem a sair do absolutamente zero. Você não precisa saber nada para você realmente aprender e colocar em prática e em poucos meses estar faturando. E olha, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho o caso de sucesso de algumas pessoas que conseguiram, em tempo recorde, fazer dinheiro usando a nossa plataforma, na nossa comunidade colaborativa e como elas fizeram. Eu quero que você entenda que mesmo que você não tenha domínio em tecnologia, se considere uma pessoa leiga, não saiba usar o computador direito, só tenha um celular. Se você tiver um smartphone, você já pode trabalhar de maneira colaborativa. Então eu quero mostrar que realmente você tem condição de fazer isso. você tem condição de fazer dinheiro assim, de viver de internet, de fazer negócios assim, só com o celular ou com o teu computador, com o conhecimento que você tem. Porque dentro da comunidade nós te ajudamos no passo a passo. E esse é o nosso grande diferencial. Então eu garanto para você, aqui com a gente você vai ter resultados. E para puxar esse assunto, eu vou chamar uma pessoa, a Isabela. A Bela está com a gente já, eu acho que sete ou oito meses, que ela está conosco, nove meses no máximo. Ela entrou esse ano, em 2018. E a Bela é um caso de sucesso. Ela não tinha nada, ela não dominava o mercado digital. Ela entrou para o nosso projeto colaborativo. e com a força do grupo, ela conseguiu fazer um rendimento bem legal. Mas eu quero que ela conte isso para você. E depois da Bela, eu vou voltar e vou te mostrar mais algumas coisas importantes aí para você entender. Eu quero mostrar que realmente é possível, desde que você tenha força de vontade, você possa se dedicar pelo menos uma hora por dia, você vai ter resultado. E isso é garantido. Nós temos milhares de clientes, nós sabemos o que dá certo e o que não dá, o que de repente eu preciso fazer para te ajudar, como que uma pessoa deu certo e outra não. Porque talvez para aquela pessoa o modelo foi um pouquinho diferente. E é isso que eu quero no teu caso. Eu quero que você tenha plataforma, que você tenha tudo, mas que principalmente você tenha uma comunidade que te ajude. Esse é o grande diferencial do mercado. Já ouviu falar nas grandes empresas como o Uber, Airbnb, próprio Google, a Apple e um monte de outras empresas gigantes. O que elas têm em comum? Elas trabalham muito de maneira colaborativa. Esse é o segredo do sucesso da maioria das grandes empresas bilionárias de hoje em dia. Mas vamos ver o caso da Bela? Vai lá. Olá, gente. Eu sou a Bela. Eu estou na F15D desde fevereiro. Eu queria contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu sou mãe de dois pequenos. Meu filho mais velho tem oito anos, meu pequenininho tem três. Eu saí do meu trabalho convencional no ano de 2016. Fiquei um tempo parada em casa, mas as contas apertaram e eu tive que começar a fazer alguma coisa para ajudar. E aí foi nessa que me apresentaram a F15D, esse ano de 2018, me apresentaram em fevereiro. E eu embarquei. Falei, vamos confiar, vamos entrar e vamos ver o que acontece. E eu fiquei maravilhada com o mundo de possibilidades que eu encontrei lá dentro, porque muito mais do que uma família, que a F15D é uma família, muito mais do que isso, eu comecei a perceber as possibilidades de renda que eu tinha. Abriu, caiu aquele véu e abriu uma infinidade de possibilidades para mim. E aí só dependeu de mim arregaçar a manga e ir para cima. E foi o que eu fiz, tendo suporte do professor, do Thiago, do Clayson, enfim, de toda a família F15D que nunca me abandonou, que sempre esteve ali comigo, me ajudando, impulsionando. E eu fui caminhando, consegui ter resultados excelentes, tiveram meses que eu consegui resultados maiores, menores, mas o importante é que, de fato, eu me encontrei num lugar e percebi que eu podia, sim, conciliar o meu desejo de ser mãe, cuidar dos meus filhos, estar dentro da minha casa e, ainda assim, fazer o meu próprio dinheiro, ter a minha própria independência. Isso, para mim, foi sensacional. Então, se você se identifica, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade de trabalhar dentro da sua casa, de ser dono do seu próprio negócio, conhecer mais sobre esse mercado fantástico que é o marketing digital, você não pode ficar de fora da família F15D. Você tem que estar com a gente, você tem que vir para cá, você tem que participar, porque a gente encontra milhares de pessoas aí tentando te vender mentiras. E aqui, não. Aqui você compra, você adquire uma realidade, você adquire um sonho, você adquire uma expectativa, uma esperança nova. E você percebe que você pode colocar aquilo em prática e, de fato, isso se torna a realidade da sua vida. É sensacional, eu estou completamente maravilhada, eu gosto muito da F15D, eu não troco, eu estou com eles desde fevereiro e não saio, a menos que o professor me expulse, eu não vou para lugar nenhum, me deixe aqui. Porque o trabalho que eu tenho conseguido desenvolver, acreditar em mim mesma, ter conteúdos, ter acesso, isso para mim foi fantástico. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a tela, para vocês entenderem. Como eu falei, eu entrei na segunda quinzena do mês de fevereiro, comecei a ter retorno no final do mês de abril. Nesse período, eu disse, ah, Bela, o que você fez? Me preparei, estudei, participei, assisti todas as lives, assisti tudo, tudo que eles colocavam, eu participei de tudo que era possível e viável. E fui plantando, 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 né? E mais ou menos uns dois meses, um pouquinho menos do que dois meses, eu comecei a colher, então, o resultado de tudo isso, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela, para vocês verem do que eu estou falando. Essa daqui é a minha tela da Hotmart, eu puxei desde o dia que eu entrei na F15D até agora, mas efetivamente eu comecei a fazer renda a partir do mês de maio, né? Abril, maio é que começou a entrar. Esses dois meses, de fevereiro até maio, de fevereiro até abril, foi um tempo de estudo, foi um tempo de conhecer a plataforma, foi um tempo de assistir as aulas, foi um tempo de buscar conselhos, foi muito importante esse tempo para mim, porque eu só consegui colocar em prática mesmo quando eu consegui compreender. Então, esse período de você estudar, esse período de você se aprofundar no conhecimento, ele é super importante, porque o resultado vem. Quanto mais você busca conhecimento, mais o resultado vem. Então, eu não comecei imediatamente, no meu caso, não foi no mesmo mês e nem no mês seguinte, levou quase dois meses para começar, mas depois que começou também não parou mais. Isso é sensacional, porque depois não parou mais. Então, essa daqui é a minha tela do valor total desse período. Uma das coisas que é super interessante aqui são as recorrências. Por exemplo, esse produto aqui, eu recebo ele todos os meses. Tem vários produtos aqui que a gente recebe todos os meses. Se você verificar 12 vezes no boleto, então, durante um ano, eu recebo a comissão desse produto vendido. Enfim, todos os meses, eu recebo um valor já recorrente, o que para mim é super importante. Eu queria mostrar para vocês também, a tela do Social Bank, para quem ainda não conhece, o Social Bank é o banco que nós trabalhamos, o banco digital, onde a F15D nos deposita em função dos trabalhos que nós fazemos em conjunto com a própria F15D. Eu quero compartilhar com vocês também os meus ganhos por geração de leads dentro da F15D, que é feito via depósito bancário no Social Bank. que a F15D transfere direto em depósito bancário. Eu queria mostrar para vocês, essa daqui é a minha tela de um dos pagamentos que eu recebi, dos leads que eu fiz, e vou mostrar para você que além desse, eu tive a recorrência desses leads. Olha que interessante. Eu não recebi só esse valor, eu recebi este valor, mas a recorrência dele. Então, além de todos os valores que eu conquistei dentro da Hotmart, a F15D ainda deposita para mim geração dos leads que eu faço nos lançamentos dela. Gente, eu vou me despedindo por aqui. A minha mensagem eu acho que eu já deixei bem clara. Confio muito na F15D e eu acho que você deveria dar a receita. Espero te encontrar dentro do nosso grupo, espero que a gente possa fazer parte de algum projeto juntos. Contem comigo, contem com a família F15D. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar apoio, vai encontrar suporte e a gente vai caminhar junto. Eu te vejo no grupo de membros, viu? Até mais. Você viu o caso da Bela? Muito legal, né? R$17.000 em 8, 9 meses aproximadamente. Cara, R$2.000 por mês, um pouco mais de R$2.000 por mês. Estava bom para você isso daí? Agora, é algo fácil, vou apertar um botão e vai surgir dinheiro na minha conta? Isso não existe. Inclusive, tenha medo de quem te oferece oportunidades gratuitas que muitas vezes não são gratuitas, né? Eles te usam para fazer dinheiro e você não ganha nada. E oportunidades que falam que vai te deixar milionário só apertando um botão. Não existe isso. A Bela precisou estudar conosco. Ela ficou... Os dois primeiros meses, ela não tinha resultado, porque ela não conhecia. Então, ela precisou estudar, se preparar, aplicar, para daí, então, começar a ter resultado. E a coisa mais interessante nessa conversa com a Bela, e que chama muito a minha atenção, que eu sei que para você também vai ser bom, é que nós conseguimos fazer com que ela gerasse uma renda recorrente. O que é uma renda recorrente? Aquele dinheiro que cai todo mês. Com isso, você tem fluxo de caixa. Você sabe que tem dinheirinho para entrar no mês que vem. Você pode se preparar. Você pode reinvestir. Você pode crescer. E é isso que nós fazemos de maneira colaborativa. Então, a Bela é uma privilegiada, com certeza, que faz parte de uma comunidade que ajuda ela. Só que ela não precisou vir para cá com conhecimento. Ela aprendeu conosco. E você também pode entrar para a comunidade e aprender conosco. Aqui embaixo tem um formulário. Se você sente que essa oportunidade é para você, você quer ingressar para a nossa plataforma, para a nossa comunidade, para a nossa família, como nós costumamos chamar, preencha aqui embaixo o teu nome, teu WhatsApp, tudo certinho, porque eu quero ligar para você aí na próxima semana para te convidar, fazer o convite para você realmente ingressar aí para o nosso projeto. Bom, já falei da Bela, mas eu quero te mostrar uma coisa. Olha aqui na minha tela. Esse aqui é o nosso resultado de um ano trabalhando com os parceiros como a própria Bela. Nós fizemos, ó, R$ 2.829.000.000. Desse valor aqui, mais de um milhão de reais foi dividido entre as pessoas que trabalham de maneira colaborativa. Por isso que a Bela fez R$ 17.000.000 em oito meses. Assim como vários outros fizeram valores diferentes porque vai muito de acordo do que você está fazendo lá dentro. E outra coisa interessante, você viu que ela mostrou Social Bank? Social Bank é uma startup brasileira, é uma fintech, né, que eles chamam. E a fintech, ela está criando novos modelos de bancos, né, não são bancos, são empresas que simulam bancos para pagamento, transações financeiras, etc. Então, por meio dessa nova startup, chamada Social Bank, nós pagamos a Bela porque ela gerou leads. Se você assistiu a aula passada, você viu que nós pagamos por lead. Então, na primeira geração de leads que ela fez, ela fez R$ 700,00 e recorrente, ela ganhou quase R$ 300,00, se eu não me engano. Acho que foi isso que estava ali. Então, você vê assim, você, além de fazer dinheiro na Hotmart, nas plataformas de afiliados, você também faz dinheiro com leads. E não é só isso, nós sempre estamos lançando produtos só para vocês, para a comunidade, para vocês poderem trabalhar de maneira colaborativa. Olha, gerar dinheiro de maneira colaborativa é excelente, né, e é o nosso propósito que você trabalhe, eu falo assim, a gente gosta de pescar com rede, todo mundo trabalhando junto e colhendo junto, com rede mesmo, fazer bastante dinheiro para todo mundo. Só que o melhor de tudo da nossa comunidade é que você vai aprender também a pescar sozinho. Então, tem uma mentoria onde eu ensino você a criar produtos digitais, você quer lançar o teu produto, de repente você é um professor ou uma professora de português, matemática, sabia que você poderia ter milhares de alunos online com aula particular, gente, é fantástico o tamanho desse mercado. Uma outra informação para você saber, de repente você é algum profissional, você sabe fazer muito bem algum tipo de comida, você poderia estar fazendo dinheiro, fazendo receitas online, ensinando. Então, eu vou te ajudar a pegar a tua ideia, aquilo que você ama, a tua paixão, e transformar isso num produto. nós vamos monetizar os seus sonhos, essa que é a ideia, você, com o que você sonha, com o que você quer fazer, como que você vive disso na internet. Então, olha aqui na minha tela, essa daqui, isso aqui são os tópicos da nossa mentoria, são 11 passos, tá? Então, nesses 11 passos, nós falamos, eu primeiro apresento para você entender o projeto, o mapa mental, depois como que você vai definir teu nicho, como que você vai definir o seu nicho, de repente você quer trabalhar com o nicho de emagrecimento, fazer receitas low carb, ou então você quer fazer bolo, brigadeiro gourmet, que inclusive, nas aulas de mentoria, eu mostro uns casos de sucesso, de pessoas que fazem milhares de reais por mês, vendendo o ebook de brigadeiro gourmet, para você ter noção. Tá? Depois eu vou te ensinar sobre lançamentos. Você sabe lançar um produto no mercado? Então, como que você vai trabalhar aí com o lançamento? Como que você vai fazer um lançamento micro, um lançamento macro? Outra coisa, como construir uma página de vendas? Nós temos a nossa própria plataforma, você não tem mais gastar dinheiro com hospedagem aí fora. Nós te entregamos um construtor de website, construtor de blog, tudo o que você precisa. Como que você pesquisa o teu público, as técnicas para pesquisar o público. Aí aqui, construindo a sua lista, relacionamento com a lista, o que é uma lista de e-mail, uma lista de main chat, chatbot. Passo 6, automação, funil de vendas no passo 7, oferta no passo 8, as melhores sequências de e-mail no passo 9, usando a FQCD para gerar tráfego. Se você assistiu as minhas últimas aulas, você vai ver que tráfego é fundamental para você fazer sucesso, fazer vendas do teu produto. E no 11, como você vender. Eu vou te dar uma aula de vendas de verdade. Então, eu quero que você entenda que dentro do nosso projeto, além da comunidade colaborativa, você vai aprender a criar o seu próprio produto para colocar ele no mercado. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Estamos criando um grande e-commerce para todos os clientes que têm os seus próprios produtos colocarem nessa vitrine e vocês conseguirem fazer dinheiro gerando tráfego orgânico juntos. Então, o nosso projeto é muito maior porque ele não é uma coisa só focada no dinheiro, não. Ele é focado na educação. Ele é focado na construção da sua carreira, do teu conhecimento. E lá dentro você encontra tudo isso. Tudo o que você precisa para voar realmente na internet. Mesmo que você não saiba nada. Porque a gente ensina tudo do início, tudo do básico até o avançado. Tá bom? Na próxima aula, já vou adiantar aqui, na próxima aula eu vou te mostrar um pouquinho por dentro tudo o que nós temos dentro da plataforma que você vai poder usufruir. Tá bom? Então, na próxima aula, na aula agora do... Acho que é depois da manhã, dia 28, se eu não me engano. Nós já vamos colocar essa aula no ar. Não, dia 28 é essa de agora. Dia 30. Dia 30 nós vamos colocar essa aula no ar, nessa próxima aula. Você vai curtir demais. Tá bom? Bom, agora eu quero chamar mais um depoimento para você ver. Essa menina, a Thay, né? Ela está na comunidade há um mês, um mês e dez dias e já tem resultado extraordinário para quem começou agora. Porque uns tem e outros não tem. Você vai entender que a ação é fundamental nesse caso. Se você só ficar lendo, assistindo o vídeo e não agir, você não tem resultado. Ela estudou já no primeiro mês e ainda no primeiro mês já conquistou coisas que às vezes eu vejo pessoas levando três, quatro meses para conquistar. Dá uma olhadinha no que ela tem para falar para você do nosso projeto. Olá. Bom, Luciano. Meu nome é Thayná. Sou de Minas Gerais. Estou muito feliz em conhecer a família FQVD. Faz exatamente um mês e sete dias que eu entrei para FQVD e nesse período já aprendi a monetizar o blogão de teste. Já aprendi a capturar líder também. Já estou começando a trabalhar com o social guru. É uma proposta muito boa, uma proposta que, de fato, faz a gente conhecer novos caminhos. E o melhor de tudo isso é que eu tenho dois filhos. Eu tenho uma menina de cinco anos e um menino de um ano e dois mil. No qual eu posso trabalhar no conforto da minha casa, fazendo meus horários e podendo auxiliar a educação dos meus filhos em casa mesmo. Pelo meu próprio dinheiro, meu próprio negócio. Estou adorando. Nesse tempo que eu estou na FQVD, já fiz mil e cem reais e acredito em poder fazer muito mais do que isso. Estou muito feliz e muito satisfeita. Você, entrando na FQVD, pode ter certeza que nessa família nós vamos te ajudar a aprender a monetizar. E você, com certeza, vai ter uma boa renda, aprendendo a fazer uma boa renda. E no que vocês precisarem, a gente vai estar disposto, a gente vai te auxiliar, vai te ajudar. Pode ter certeza que aqui você encontra a melhor maneira de monetizar e fazer uma renda e fazer uma renda. Trabalhando na sua casa. Eu tenho pouco tempo de FQVD, mas nesse período eu estou muito feliz e realizada. Estava até pensando em arrumar uma pessoa para poder ficar com meus filhos, mas FQVD me proporcionou trabalhar em casa, poder me dar uma educação boa para eles, fazendo uma renda. E estou muito feliz, muito realizada com isso. Sempre é para FQVD, porque eu não sei que você faz uma renda extra, mas tem apenas uma coisa, você tem que ter fazedor, porque senão você realmente não conseguirá gerar resultados. você não acha possível conseguir também que todos que fazem parte da comunidade já conseguiram que é ter os seus primeiros resultados na internet e também ter aí um rendimento mensal? Olha aqui, nós temos essa pasta, vai estar aqui nessa página que você está vendo, aqui embaixo deve ter ali o botãozinho para você colocar o teu WhatsApp e tal. Quando você fizer isso, você vai receber por e-mail uma pastinha que é essa que está aqui na minha tela. Com centenas, eu acho que até milhares de depoimentos da F15D de pessoas reais, pessoas que também tinham essa dúvida. Olha aqui o que o André Constantino colocou. Fui escolhido pela MIVI, tenho certeza, porque meus links são todos Bitly e nenhuma venda foi rastreada hoje. Muito feliz e agradecido pelo projeto. Acreditem, usem o sistema, interajam com qualidade e compartilhem. Mindset agora. Mindset quer dizer para você mudar teu pensamento e realmente fazer o que tem que ser feito. o que que é a MIVI? Amanhã, amanhã não, dia 30, agora na próxima aula, eu vou te mostrar por dentro a F15D. Tudo que tem lá dentro, o que que é a MIVI, como que funciona, como que você faz dinheiro com ela, como que você faz uma recorrência para ter várias recorrências, como que você realmente trabalha na internet com todas as ferramentas que nós temos. Então, na nossa próxima aula, eu vou abrir a nossa plataforma para você conhecer. Mas, deixa eu mostrar mais alguns aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui, eu achei bem interessante, que eu quero mostrar. Olha, olha aqui, a dona Francisca, consegui minha primeira venda, primeira venda dela na internet, ela vendeu um compartilhamento espartano, que é um projeto, R$16,92, isso aqui é por mês, enquanto o cliente paga, ela vai ganhando esses R$16,92. Multiplica isso aqui por R$10, são R$160, multiplica por R$100, são R$1.600 por mês, na conta, né? E aqui, eu quero que você olhe com calma, depois você entra ali, mas tem, ó, centenas de bons depoimentos. Olha o Marcos Borgesão, vou falar uma coisa para vocês, eu adoro dinheiro, mas muito mais importante desse projeto é algo que me dá mais prazer, né? Então, são as pessoas envolvidas, olha que bacana eles colocando, tem, gente, centenas de depoimentos, olha esse aqui, ganhou R$510, agradecer a toda a família F15D, que esse seja o primeiro de todos os outros, esse aqui foi o Douglas Hills, né? Todos os pagamentos, olha esse daqui, tem dois pagamentos, social, ah, é a Bela, a Bela que estava aqui no depoimento, no dia que ela fez esse depoimento para nós, ela tinha só R$13.000 na Hotmart, você viu o que? Isso aqui deve ter uns dois meses, ela já estava com R$17.000 agora nesse, agora no depoimento dela, né? Que vocês viram, olha aqui que interessante, isso é muito legal de mostrar, o que mais que tem aqui? vamos ver aqui esse outro aqui, quem que é? Tiago Pamplona, olha, pensa num cara feliz, um dinheiro que tirei para investir no negócio que era do meu aluguel, meti a cara e olha o resultado, chegando em menos de um mês de F15D, fui olhar o meu e-mail agora e o que tinha lá, o primeiro de muitos, né? Tiago Pamplona. E por aí vai, gente, o fato é, você também consegue, várias pessoas com diferentes níveis culturais, com diferente nível de escolaridade, né? De conhecimento, todas elas trabalhando em parceria, trabalhando de maneira colaborativa, conseguem fazer, dar certo. Isso é o principal para você entender. Bom, agora eu quero chamar mais um depoimento para você ver. Tudo bem? Meu nome é Igor Lima, eu estou na F15D, entrei na F15D desde julho, então fazem aí em torno de seis meses que eu estou na F15D, eu posso dizer que tem mudado radicalmente a minha vida, né? O que que acontece? Eu já comprei diversos cursos, milhares de cursos, eu gastei milhares de reais em cursos que simplesmente não me trouxeram resultado nenhum. O que mudou, a diferença da F15D, eu acho que o ponto principal é o suporte da F15D, que realmente é uma família, né? Todos estão se ajudando a todo momento, você tem uma dúvida, tem chat, tem grupo de Facebook, então o tempo que eu tive na F15D, nesses seis meses, eu já praticamente já passou do valor que eu investi, já recuperei meu investimento, né? Então eu já fechei dois social gurus, que é desse, essa logo aqui, e o social guru eu fechei agora recentemente uma recorrência aí de 500 reais por mês. então o que eu paguei da F15D, na verdade não terminei de pagar, ainda estou pagando as parcelas, mas já cobriu o que eu investi, né? Então isso que é o legal da F15D, em pouco tempo você consegue o retorno do valor que você investiu. Então o social guru, ele é, ele te transforma num social mídia, num social mídia profissional, que é o que? Você atender empresas, você cuidar do Facebook, Instagram delas, e por isso as empresas vão te pagar por esse serviço que você vai prestar para elas. Então pessoal, para finalizar, eu queria deixar o convite aqui para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, entrarem para a F15D, virem fazer parte dessa família, né? Porque assim, no momento que você entrar, eu vou estar ali para auxiliar vocês, assim como milhares de outras pessoas. Então aqui na F15D você nunca vai estar sozinho, né? Você vai ter todo, cursos, mentoria dentro da F15D, auxílio de todos, de toda a família dentro da F15D, mas tudo também vai depender da sua parte. A F15D, ela te dá todas as ferramentas necessárias, mas se você não fizer a sua parte, não adianta, você não vai ter resultado em nenhum lugar, O que a F15D, eu acho que mudou bastante na minha vida, foi na questão de trazer muito conhecimento, né? Coisa que realmente eu não tinha quase nada antes. Então, eu digo que isso daí eu acho que é o ponto fundamental e outra coisa, eu acho que nem tudo é o dinheiro, né? Nem tudo é pelo dinheiro, mas sim pelo tempo que você vai ter disponível, pelo tempo que você vai ter com a família, com filhos, então isso eu acho que não tem dinheiro que pague. Bom, mais uma vez, se você tem interesse em ingressar para a F15D, quer ser um dos primeiros, quer ingressar e garantir a mentoria, eu quero te ajudar. Tem uma lista VIP, uma lista VIP aí, que são as pessoas que são os primeiros que vão ingressar agora, na próxima semana. eu quero ligar pessoalmente para vocês, se eu não conseguir, alguém da minha equipe vai estar me ajudando, porque não sei quantas pessoas já tem lá, mas os primeiros que entrarem vão ganhar a minha mentoria também. Então, você preenche aqui embaixo o teu WhatsApp, aí nós vamos te mandar quanto que é, como que você pode pagar, se dá para parcelar, se não dá, enfim, toda essa informação eu vou te passar. Na próxima aula, nós vamos então entrar na F15D para você conhecer um pouco mais por dentro, como nós vamos te ajudar a viver esse grande sonho de viver de internet, mas não sozinho, de maneira colaborativa, onde a família F15D vai ajudar com que você tenha resultados reais. Tá bom? Então nós nos vemos lá na próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!